Bom dia, essa é uma atividade do Conselho de Ensino de Goiás, TEMEGO, educação continuada nos últimos meses dedicada à Covid-19, o objetivo de trazer ensinamento básico, avançado e aperfeiçoamento à classe médica goiana, goianiense e brasileira, mas também extensivo aos outros profissionais de saúde e também à população em geral nesse conhecimento. Agradecer então aqui ao diretor do CREMEGO, aos seus 42 conselheiros, ao seu presidente Paulo Vêncio, e aqui conosco hoje no estúdio CREMEGO, preparado para esse fim exclusivo, o recurso humano do CREMEGO também merece os nossos agradecimentos, aqui na pessoa do Redes. Nós estamos hoje aqui recebendo para falar sobre violência doméstica em épocas de pandemia, com uma bancada de mulheres de excelência, a começar pela doutora Paula Meotti, delegada especializada no entendimento à mulher e coordenadora estadual das delegacias da mulher do Estado de Goiás, a doutora Tamara Andréia Rivera, com a doutora de Justiça do CREMEGO do Estado de Goiás, integrante do Núcleo de Gêmeos do CREMEGO do Estado de Goiás, e a nossa amiga a doutora Joyce Martins Pereira, médica, ginecogista de estetra e sexóloga. Nós começaremos então a sequência da doutora Paula, que é a nossa doutora Joyce, e ao final abriendo algumas perguntas dos seus espectadores. Doutora Paula, por favor. Bom dia. Bom dia. Primeiro, gostaria de agradecer o convite, me sinto extremamente honrada, ainda mais pelas autoridades que estão presentes comigo, então, meu momento de fala é um orgulho e é uma honra para mim essa participação. E eu estava vindo para cá hoje cedo e eu estava pensando assim, esse tema da violência doméstica contra a mulher, ou mesmo essas questões de gêneros, a gente percebe que muitas vezes cria uma certa repulsa em alguns momentos, em alguns meios, quando você levanta esse tema. Muitas vezes a gente fala, ah, mas as mulheres já alcançaram a igualdade, inclusive prevista na nossa Constituição, será que ainda é cabível esse tipo de tema? E aí eu vim fazendo uma reflexão sobre isso, lembrando de uma situação que eu tive lá na delegacia, de uma vítima nossa que ela teve fotos dela no perfil do Instagram, de uma rede social, já falei o nome agora. Fotos dela, ela é uma mulher muito bonita e ela tirou algumas fotos de biquíni. E aí fotos desse perfil dela, dessa rede social, foram copiadas e repassadas para um perfil de relacionamento amoroso. Acho que todos conhecem, parece que não é muito adequado a gente falar o nome, mas acho que todo mundo vai saber, é que é lá que você marca encontro, conversa, bem famoso. E aí criaram uma conta fake, mas utilizando as fotografias dela, inclusive o nome dela. Então, por todos os elementos, tinha indicativo de quem, na verdade, havia criado essa conta, seria o ex-namorado dela, que não estava aceitando o término do relacionamento. E por conta disso, não caracteriza exatamente um porn revenge, mas é uma tentativa de uma certa vingança, criando esse perfil fake dela lá nesse aplicativo de relacionamento amoroso. E foi muito interessante, porque quando ela nos procurou, ela veio muito preocupada, falou assim, nossa, mas eu estou nesse aplicativo de relacionamento e as mulheres que estão nesse aplicativo de relacionamento são tidas como as mulheres fáceis. A razão, às vezes, da conduta social, elas são etiquetadas, da conduta sexual, elas são etiquetadas socialmente. Aí ela falou assim, nossa, será que eu vou conseguir namorar? Agora eu não consigo mais namorar. Todo mundo vai olhar que eu estou no... Ai, eu já ia falar o nome do aplicativo. Todo mundo vai olhar e dizer que eu estou naquele aplicativo de relacionamento, porque mulher não pode fazer isso, né? Mulher não pode sair numa noite e ter um relacionamento sexual na noite do primeiro encontro, como os homens, muitas vezes, se vangloriam de conseguir. Então você percebe que mesmo nós estando no ano de 2020, termos essa igualdade prevista constitucionalmente, mas a mulher ela é tratada diferente por ter exatamente a mesma conduta de um homem. Claro que esse exemplo é um exemplo muito simples e muito banal. Quando a gente passa para a lei 11.340, que é a lei conhecida popularmente como lei Maria da Penha, a gente trata questões que revelam uma distrofia histórica do tratamento dos papéis do feminino e do masculino. A mulher, historicamente, era tida como um papel inferior dentro da sociedade. E como ela não tem um direito de fala, um direito de posicionamento dentro do lar, é normal que se um dia ela tivesse um comportamento em desacordo com esse parceiro que ela fosse agredida fisicamente. Ou mesmo, se ela quisesse deixar aquele relacionamento sem que esse parceiro permitisse, ele se sente no direito, porque ele é proprietário dessa mulher, de atentar contra a vida dela. Sempre quando me perguntam na delegacia, mas não existe a lei João da Penha, que é um tipo de comentário normal. Eu sempre falo, quantos homens você conhece que foram agredidos ou mortos pelas suas mulheres após eles dizerem que queriam terminar um relacionamento? Quantos homens vocês conhecem que quando caminharam no centro, três horas da manhã, foram vítimas de crimes contra a dignidade sexual? Então, são esse tipo de questionamentos que nós devemos ter sobre a necessidade da existência de leis com esse caráter afirmativo como a lei Maria da Penha tem. Porque nós, de fato, nós não vivenciamos um estado de igualdade. As mulheres, elas são tratadas de forma diferente pelos simples fatos de ser mulher. Nós precisamos, foi necessário uma alteração legislativa para o acréscimo de uma qualificadora ao crime de feminicídio, para punir, digamos assim, para falar de forma mais simples, mas para ter uma punição mais severa, alguém que mata uma mulher pelo simples fato, em razão da condição do sexo feminino. E o que é em razão do sexo feminino? A própria legislação teve esse cuidado de ficar. Seria que no ambiente, na violência doméstica e familiar, e um menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Ou seja, nós temos uma qualificadora do crime de homicídio nos casos que a mulher, ela é morta porque ela é mulher. Então, infelizmente, a gente percebe que existem números altos a respeito disso. Nós vivenciamos esse período de pandemia e nós, eu sempre falo que não tem como a gente fazer uma análise precisa do que de fato está ocorrendo na pandemia enquanto nós ainda estamos vivenciando. Porque eu, na própria primeira DEAN, eu vi alterações uma redução significativa ao longo dos meses. No começo, nos meses de abril, final de março e mês de abril, a gente teve uma redução significativa. Tanto de recebimentos, por exemplo, de notícias de crime anônimas, via 180, via 197, que são canais oficiais de recebimento ou pela própria delegacia. Tanto autos de prisão em flagrante diminuíram de forma significativa, registro de ocorrência, tudo. Então, a gente percebeu que durante o próprio período de pandemia nós tivemos momentos em que houve um decréscimo bastante grande do número realmente de ocorrências, de prisão em flagrante. E esse decréscimo foi perceptível até mesmo, por exemplo, de ligações para o 190, que é quando está acontecendo um crime, a população liga para onde? Geralmente para o número 190, porque a polícia militar é a polícia ostensiva. Então, ela é a polícia que vai fazer esse primeiro atendimento. E a polícia civil é a polícia investigativa. A polícia civil atua depois que o crime aconteceu para apurar. A polícia militar, o papel dela é evitar que aquele fato ocorra. O papel da polícia civil é depois que ocorreu ele investigar e dizer quem praticou e se de fato aquele crime ocorreu. Então, esses são os papéis de forma mais simples, mas só para as pessoas entenderem a diferenciação básica. Então, teve também uma diminuição significativa desses telefonemas para o 190 nessas situações, ou seja, que está acabando de acontecer, que muitas vezes a própria mulher, quando está sendo agredida, ela liga, ou muitas vezes os vizinhos. É muito comum autos de prisão em flagrante, em que quem aciona a polícia são vizinhos, são familiares, são pessoas que ouvem essa mulher nessa situação de violência e realmente entram em contato com a polícia. Então, assim, nós tivemos no início da pandemia uma redução bastante significativa de todos os números. Mas eu fui percebendo, comparativo mensal, que conforme os meses foram passando em uma situação de dita normalidade, mas assim, uma volta maior à nossa antiga estado de normalidade, os números foram voltando ao normal. Eu acredito que a doutora também tenha tido essa percepção. Então, no começo a gente teve uma redução bastante significativa e depois a gente percebeu que os números foram se retornando. Só que nós percebemos, por exemplo, um número menor de pessoas que, de fato, procuraram ajuda, procuraram polícia. Mas, paralelo a isso, nós tivemos um aumento no estado de Goiás do número de feminicídio. Em alguns meses, nós também tivemos um aumento dos crimes de lesão corporal, que são as agressões físicas que são praticadas. Então, quando há um atentado à saúde, à integridade física dessa mulher. Então, nós tivemos, durante a pandemia, vários momentos em que esses números foram maiores e momentos em que foram menores. Mas, assim, a hora que nós realizamos um comparativo com o ano passado, dois marcadores, nós percebemos um acréscimo, que infelizmente são o do feminicídio e, em alguns momentos, o de lesão corporal. O de feminicídio, a gente sempre observa, estatisticamente, tudo bem que essa qualificadora que eu até mencionei do feminicídio, ela é algo recente. É uma alteração legislativa que nós tivemos no ano de 2015. Ou seja, agora que nós estamos conseguindo captar dados mais precisos por parte dos estados, que as próprias forças de segurança pública estão mais atentas a esse tipo de crime. Então, assim, eu acredito que só com o passar dos anos, nós teremos estatísticas de fato confiáveis para a gente poder fazer um diagnóstico preciso. Mas algumas coisas nós já podemos perceber ao fazer a análise. Uma delas, por exemplo, as mulheres que foram vítimas de feminicídio no ano de 2019 no estado de Goiás, nem 10% dessas mulheres contavam com medidas protetivas em vigor na data do óbito. Então, quando nós observamos esses números, nós podemos dizer que as medidas protetivas elas são eficazes sim. E que há um mito espalhado socialmente, que eu acho que é uma coisa extremamente maléfica, porque dissuade essas mulheres de procurarem ajuda da polícia e, na verdade, as colocam em situação de maior risco. Porque a gente sabe, estatisticamente falando, que as mulheres que vão morrer são as que não pediram ajuda, em sua grande maioria. As pessoas sempre me falam, ah, mas vocês vão garantir que as mulheres que registraram ocorrência, que têm medida protetiva em vigor, não vão morrer? A polícia consegue garantir isso 100%? Eu sempre falo, não há como garantirmos que 100% dessas mulheres que solicitarem ajuda, que procurarem a polícia, vão, de fato, a gente vai conseguir evitar que todas elas faleçam. Mas o que a gente pode garantir, sem sombra de dúvida, porque isso é pautado em estatísticas, é que essas mulheres estão muito mais protegidas se elas, de fato, não se calarem, se elas pedirem ajuda, se elas mantiverem essas medidas protetivas em vigor, se elas não pedirem a revogação. Então, eu acho que são dados que nós temos que divulgar mais, para que as pessoas compreendam que, de fato, as medidas são bastante efetivas. No ano de 2019, só a primeira de ano, que é a delegacia da qual eu sou titular, nós solicitamos mais de 2.600 medidas protetivas de urgência. Vocês sabem quantas mulheres morreram vítimas de feminicídio após solicitarem essas medidas protetivas de urgência? Nenhuma. No ano de 2019, nenhuma mulher que nós encaminhamos a solicitação, não foi nenhum deferimento por parte da magistrada, não estamos nem contando a manifestação do Ministério Público Favorável, o deferimento, estamos contando as solicitações. Nenhuma dessas mulheres morreram. Então, nós tivemos um índice, realmente, de sucesso altíssimo, 100%. Claro que algumas acabaram sendo vítimas de outros crimes, houve alguns descumprimentos de medidas protetivas, houve sim. Mas a hora que eu computo o feminicídio, que é o mais grave, que é o que a gente, de fato, quer evitar que ocorra, a gente consegue observar números de sucesso. E aí, muitas pessoas me perguntam assim, ah, mas eu estou assistindo na televisão que fulano e fulano, em tal estado, em outro estado, morreram com medidas protetivas. Sim, nós não estamos dizendo que não ocorre. Igual eu falei, 10% tinham medidas, mas elas não são a maioria das mulheres que morreram. Então, muitas vezes, as pessoas acabam se pautando com dados que elas assistem nos jornais, como se fossem os dados totais. Quantas vezes vocês verificaram pessoas presas, por exemplo, pela primeira DEA no ano de 2019? Foram raríssimos casos que caíram na imprensa, até porque nossos procedimentos têm que ser sigilosos, a gente não divulga. Em algumas outras situações, a imprensa acaba tomando conhecimento. Mas nós realizamos quase mil prisões no ano de 2019. Quantas pessoas você viram? Então, o que você assistiu na televisão, ele não representa a realidade. Representa uma porção insignificante perto da realidade. Então, são essas questões que eu acho que é importante a gente poder ressaltar. Porque muitas vezes, o que está sendo divulgado não representa a realidade, realmente o que os fatos, os números nos dizem. Então, o que a gente pode, de fato, concluir é que as medidas protetivas, elas são bastante eficazes. Claro que nós temos muitas questões para avançar, nós temos muitas coisas que a gente pode melhorar, temos sim. Eu, doutora Tamara, já estava discutindo algumas questões que nos preocupam. Então, assim, há um longo caminhar. Mas, sem dúvida, ao longo dos anos, nós podemos, das décadas, nós podemos dizer que nós avançamos, assim, anos luz. Realmente, a proteção em relação a essa mulher vítima é outra proteção. Na verdade, a própria conscientização social, a conscientização dos aplicadores do direito é outra em relação a esse tema. A gente percebe que a própria sociedade, ela fica indignada. Quando a gente conversa com os adolescentes, com os meninos, muitas vezes, de 13, 14 anos, vocês percebem uma fala de muito mais consciência a respeito da igualdade da mulher. Que a mulher, ela, de fato, ela tem as mesmas capacidades que os homens. Coisa que a gente não observava algumas décadas atrás. Não que eu tenha tantas décadas, isso é óbvio, né? Mas, assim, a gente percebe realmente uma evolução. E a evolução legislativa, então, é gritante. A tratativa em relação à prática dos crimes contra a mulher é outra, se você for observar, 30 anos atrás, no nosso país. Então, assim, a gente tem que ressaltar essas conquistas e não sempre observar esse tema sob um aspecto negativo. Porque, de fato, nós temos conquistas gigantes, né? Lá na primeira DEAM mesmo, nós contamos hoje com uma equipe multidisciplinar. Então, hoje, nós temos assistentes sociais, nós temos grupos de psicólogos para fazer o atendimento. Então, antes mesmo do próprio registro de ocorrência, caso essa mulher permita, ela vai passar pelo atendimento psicológico, né? Então, esse atendimento psicológico vai gerar, muitas vezes, um rapor, um engajamento entre essa mulher e essa vítima. Então, facilita que, por exemplo, nós também desenvolvemos programas de grupos reflexivos na primeira DEAM, tanto para homens como para as mulheres vítimas. Então, esse primeiro atendimento pelo setor de psicologia, que funciona em sistema de plantão psicológico, ele favorece essa mulher entender essa violência que ela está sofrendo, entender que ela está incerta no ciclo da violência e que, se algumas atitudes não forem tomadas, ela vai permanecer nesse ciclo, porque é um ciclo e ele vai se repetir. Então, é importante a conscientização. Eu vi que eu já passei alguns minutos do meu tempo, então eu vou finalizar. Então, assim, queria ressaltar que a primeira DEAM é uma delegacia que funciona 24 horas por dia. Nós trabalhamos em regime de plantão. Nós continuamos trabalhando normalmente mesmo durante o período de pandemia. Diversos policiais ficaram doentes durante esse período. Aliás, toda semana eu estou com algum policial afastado ou com suspeito ou, de fato, com alguma confirmação com o vírus. Então, a gente sabe que é um momento muito difícil que nós estamos vivendo, mas, mesmo assim, a delegacia fez o maior esforço para continuar mantendo as atividades, mantendo as remessas das investigações, mantendo todo o procedimento realmente necessário. Em algumas situações, nós fizemos algumas adequações, como a tentativa de algumas oitivas, até mesmo por telefone, em algumas situações que são mais simples. Então, assim, foram feitas algumas adequações, mas a tentativa foi de manter realmente inalterado o trabalho, para que essas mulheres se sintam, de fato, acolhidas quando elas procuram o Estado, quando elas procuram o sistema de justiça, para que elas não se mantenham no silêncio. Porque a gente sabe que o silêncio são essas cifras negras que vão culminar, infelizmente, com a morte de muitas mulheres. Então, a gente quer, realmente, de fato, estimular essas mulheres a pedirem ajuda e, quando elas pedirem, a gente poder fornecer, realmente, um atendimento de qualidade para que a gente evite, realmente, números altos que nós temos, porque Goiás, ele figura, ao longo dos anos, sempre entre os 10, os Estados, entre os 10 maiores números, se você for comparar a população, de feminicídios. Então, infelizmente, os números são graves e a gente entende que medidas precisam ser adotadas e, por conta disso, diversas ações foram tomadas como grandes operações. A Polícia Civil realizou três grandes operações no Estado, no ano de 2019, com prisão de, praticamente, 200 agressores. Nós fizemos diversas campanhas, foi lançado, em âmbito estadual, um pacto pelo fim da violência contra a mulher. Então, assim, diversas medidas estão sendo lançadas para que a gente possa melhorar essas estatísticas e, de fato, fornecer uma proteção adequada às mulheres vítimas. Obrigado, doutora. Paula, vamos ouvir, então, a doutora Tamara, com a doutora de Justiça do Centro de Goiás. Obrigada. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite, doutor Valdemar. Dizer que, para mim, é uma honra dividir essa fala com duas admiráveis mulheres. Doutora Paula e a doutora Joyce, que, nessa época de pandemia, é bom ressaltar, não pararam um minuto na missão delas de ajudar as mulheres, cada uma no seu saber, no seu espaço, de fortalecer as mulheres, de fortalecer culturalmente, como a doutora Paula falou. Nós temos uma legislação, que é a 11.340, que é conhecida a Lei Maria da Penha, extremamente avançada, uma das melhores legislações do mundo, conhecida como... porque ela aborda multidisciplinarmente a prevenção e a repressão à violência doméstica. Mas não adianta nós termos uma legislação tão avançada como temos, se culturalmente, como a doutora Paula bem colocou, ainda estamos dando os primeiros passos. Então, falar sobre esse tema, nesse espaço aqui do CREMEG, o ano passado nós tivemos o Fórum de Prevenção ao Feminicídio, participamos juntas também, na Faculdade de Medicina da UFG. Para mim é muito importante, acredito para a doutora Paula também, porque a gente tem aprendido que nós só podemos vencer essa dificuldade contra a violência doméstica, se nós fizermos isso em rede. Então, quanto mais nós falarmos, quanto mais nós compartilharmos, mais nós avançaremos nisso. Então, culturalmente, nós ainda estamos engatinhando, e estamos nos desconstruindo, aos poucos, e como a doutora Paula falou, as pessoas mais novas, elas conseguem perceber o que é a igualdade, o que é essa luta pela igualdade, a proteção à mulher. E nós todos somos responsáveis pela cultura que aí se coloca. Eu acho que o que eu aprendi atuando na violência doméstica é que tanto as mulheres quanto os homens são responsáveis por perpetuar isso. Não é uma conduta masculina. É uma conduta cultural que nós imperializamos. As mulheres criam filhos e filhas de forma diferente. E isso acaba reforçando, às vezes, essa violência, como a doutora colocou bem, violência de gênero. Ou seja, a mulher é agredida por ser mulher. Não é a mesma... Existe todo um processo nessa agressão, de que pela condição de ser mulher, pela condição de ser vista como menos importante do que homem, com menos direitos, porque sempre foi assim. Então, quanto mais nós falamos sobre isso, quanto mais nós fazemos campanhas, alertarmos e tivermos esse tipo de conversa, eu acho que é a única saída de nós mudarmos isso culturalmente. A doutora Jair se pediu para falar dos tipos de violência e do papel do Ministério Público. Vou tentar brevemente falar um pouquinho. A Lei Maria da Penha, como eu já disse, veio trazer essa transformação, fala dos tipos de violência que ela reconhece como sendo, dentre outros tipos, então ela fala primeiro da violência física. A violência física, ela é a mais fácil de identificar, talvez a mais falada, talvez a mais reconhecida como violência contra a mulher. Então é aquela violência que traz, às vezes, deixa lesões à mulher, às vezes não, um empurrão, um tapa, ou às vezes condutos mais graves, que a mulher fique capacitada permanentemente, e até o próprio feminicídio. Esse tipo de violência física é ainda que mais impacta a sociedade, é onde ela reconhece que existe violência doméstica, ela reconhece que na violência e tipificada penalmente, ou seja, nós temos crimes, contravenções que punem esse tipo de violência. Então é mais fácil de trabalhar na nossa área, doutora Paula, quando a violência é física. Aí nós temos um outro tipo de violência, psicológica, que eu acho que pela minha experiência, imagino que a doutora Paula e a doutora Jéssica também tenham vivenciado isso, é que traz mais danos para a mulher, às vezes muito mais graves, do que uma lesão corporal. Também é mais difícil de ser identificada, porque às vezes nem os profissionais da saúde chamada assim, não é para quem não é da área do direito, ou seja, uma pena irrisória, é que fala da contravenção, da perturbação da tranquilidade. mas a conduta do perseguidor, quanto mais, e que é mais comum do que nós imaginamos, ela acaba não sendo punida da forma como deveria. Por quê? Porque nós não temos um crime que fala do, em inglês se fala stalking, então a gente fala muito do stalking, vem nos programas, quando falamos nos Estados Unidos, a pessoa foi presa por perseguir a mulher, e no Brasil nós não temos isso, infelizmente. Então, as condutas, o menos preso do tratamento do homem com aquela mulher, às vezes condutas violadas, onde a mulher começa a ser isolada da família, onde o homem não chega a ser agressivo, então ela não consegue nem pedir ajuda, porque às vezes ela é julgada, como assim, não é tão bom, mas ela não consegue se expressar, às vezes ela não pode dizer que é como profissional. porque nós ainda não conseguimos identificar, nós não temos um tipo penal para reproduzir. Eu acho que nós tivemos um avanço que ficou a penalização do descumprimento da medida protetiva. Então, hoje a gente tem um salido, o direito que é isso. No primeiro momento, a doutora Paula falou brilhantemente sobre a importância da medida protetiva, porque ela é o primeiro sinal de, pare, eu não vou mais aceitar essa conduta, eu estou buscando ajuda. A partir daí, esse perseguidor quanto mais, essa pessoa que perturba aquela vítima de maneira... o que você pode falar? Você vai citar o método de pluru. Muito Bom dia a todos. Primeiramente, quero dizer que é uma honra imensa poder estar dividindo esse espaço com a doutora Paula, a doutora Tamara. Agradeço o convite do CREG, da pessoa aqui do doutor Valdenar. Desde o ano passado, nós já estamos juntas nessa luta contra a violência doméstica, contra o feminicídio. E muitas pessoas acham um tema muito difícil, pesado, mas é um tema extremamente necessário. E eu vou dizer algumas palavras aqui que eu vou repetir, mas também são muito significativas. No ano passado, quando eu recebi esse convite para contribuir na organização desse fórum, através do doutor Fernando, diretor da Faculdade de Medicina, doutor Valdenar, a primeira pergunta que eu me fiz é o que eu tinha a ver com isso. Como ginecologista, me parecia muito mais um tema da área jurídica. E, durante o decorrer da organização do fórum, eu fui percebendo o quanto todos nós temos a ver com isso. Nós, enquanto ginecologistas, somos considerados médicos das mulheres. Então, nós temos um contato muito grande com as mulheres. E muitas vezes, além de médicos, nós somos psicólogos, confidentes, nós passamos quase que a fazer parte da vida e da família dessas mulheres. Então, nós escutamos muitas histórias. E nós precisamos estar atentos. Porque algumas histórias, elas vêm de forma explícita. A paciente chega, ela conta que ela está sendo vítima de algum tipo de violência, que ela foi vítima de algum tipo de agressão física, psicológica, sexual. Mas, muitas vezes, vem de forma violada, como as doutoras já disseram. Então, nós temos pacientes com quadros depressivos, quadros de ansiedade. E nós precisamos conversar um pouquinho mais com esses pacientes, ter essa escutativa, para realmente perceber o que está por trás de tudo isso. E uma outra coisa muito importante é que nós atendemos também adolescentes, muitas vezes, crianças, o pediatra, às vezes, encaminha para uma avaliação de um corrimento, de alguma lesão na região genital. E nós temos que ter esse olhar investigativo, sempre buscar como está a história dessa família, o que está acontecendo ali por trás. E temos a obrigação de denunciar essas situações de violência, principalmente a violência sexual, que muitas vezes nós somos a primeira pessoa que essa paciente, que essa família vai procurar. E a gente, enquanto médica, como nós não estamos muito próximos, na maioria das vezes, da área jurídica, a gente fica muito perdido, fica ali muito receoso, sem saber para quem recorrer, com quem eu vou conversar, para quem denunciar. E os canais são vários, que depois a gente pode até fazer um post, um mandato que a gente fez no fórum. Então, desde o conselho tutelar, que às vezes é o que está mais próximo, o posto policial, mas orientar que essa vítima, ela possa mesmo fazer essa denúncia e encontrar essa rede de apoio. Goiânia, hoje, a gente conta com o atendimento, tem o serviço do Hospital Materno e Infantil, que é o único atualmente que está em funcionamento. Então, ela também tem toda essa rede de apoio, serviço social, médico, psicólogo, enfermeiro. E outra coisa importante é que esses profissionais, como a doutora Tamara falou, possam se desconstruir no sentido do julgamento, porque nós somos muitos julgadores. Então, que a gente tenha esse olhar de acolhimento para essas pessoas que estão sendo vítimas. Eu gosto muito de lembrar o que a gente fala, às vezes, da cultura, a gente vive uma cultura do estupro, né? Ah, ela estava usando uma menina saia, ela deu moral para aquela pessoa, por isso que ela foi estuprada. Ninguém tem direito de tocar o corpo do outro sem que ele não permita. E trazendo um pouquinho agora, assim, para a questão sexual, né? Como a sexualidade também é a área, eu tenho visado muito nas redes sociais a questão do consentimento. Qualquer prática sexual, ela precisa ser consentida. Então, é muito séria essa situação, os estupros que ocorrem dentro de casa, com parte do próprio parceiro. E aí, como a doutora Tamara disse, outros tipos de prática sexual. Às vezes, o parceiro é adepto ao swing, mas a paciente não. E ela se violenta fazendo algo que ela não quer. É muito importante que não seja não, né? E que ele seja realmente dito. Quando a paciente se cala, não quer dizer aquela história de quem cala consente não é verdade. Então, quem cala não está consentindo. É que precisa que tenha mesmo o não. A rede de apoio é extremamente importante e ela precisa mesmo, né? Funcionar. Fico muito feliz de ouvir a doutora Paula dizendo que essas redes, as medidas protetivas têm funcionado. Nessa pandemia, a gente observou muito um aumento no número dos relacionamentos virtuais. E a gente tem trabalhado no sentido de orientar esses pacientes. Porque, como a gente viu, a questão da pornografia de vingança é uma realidade. E as pacientes, muitas vezes, elas encaminham nudes e a gente orienta, né? Se vai ganhar nude, não erri de uma forma que o outro possa se identificar. Se tem ali uma tatuagem, né? Ou por trás, tem um ambiente que vai permitir que você seja identificado. Então, tenha muito cuidado com essa questão da pornografia de vingança. Os aplicativos estão aí. Muita gente utiliza. É preciso ter cuidado porque as pessoas, às vezes, se mudem com o que o outro está dizendo. Então, procura checar, né? Obter outras informações. Porque é extremamente comum que a violência ocorra nessas situações. Então, o que eu queria dizer para os meus colegas ginecologistas que estão aqui nos acompanhando. A gente sabe que o tempo da nossa consulta é um tempo rápido. Nós temos que estar atentos a várias coisas durante a consulta. Mas é papel nosso também acolher esses pacientes, ouvir e, pelo menos, saber para quem ganhar. Porque, muitas vezes, nós escutamos e não fazemos nada. E nós não podemos ser omissos. Era isso que eu queria dizer para vocês. Obrigado, doutor Joyce. Isso, inclusive, com os homens. Como a doutora Paula colocou. Existem grupos reflexivos onde esses homens são encaminhados, os homens agressores. E lá, eles começam a conversar sobre isso. Sobre a agressão, o papel deles, o papel social. E a manhã não é só de homens. Mulheres não ingressam nesse ambiente. E é muito bacana que depois a gente pode passar algum material, tem um filme de curta duração com essas experiências, essas falas de homens que foi feito pelo Ministério do Procurso de São Paulo. Porque é gratificante que já aconteceu comigo, tinha que chegar em uma audiência. E aí, ainda existia aquele crime para ser julgado ali. Mas já tendo passado por um grupo reflexivo, o homem já faz aquela diferença. Realmente, eu estava inserido no contexto, eu reconheço hoje. A mulher fala, o relacionamento mudou. Às vezes, é tão interessante que esse homem, que outrora estava como agressor, ele cobra uma mudança para a mulher também. Quando eu disse que é retroalimentada, às vezes a mulher não se cura e o homem se cura. Então, eu tenho forte convicção que é um processo cultural. Até porque, essas coisas do papel do homem e da mulher, não é uma construção cultural. Nós já fizemos a cultura do patriarcado, e agora estamos a cultura do patriarcado. Então, existe essa mudança e ela só pode ser trabalhada para o movimento, sem culpados ou vítimas. Mas acho que é muito importante falar, o homem faz esse papel. Quando eu falei que as mulheres criam homens, que são agressores da verdade, criam homens e mulheres de forma diferente. por exemplo, dois irmãos, a gente às vezes não fala dessa criança entre irmãos, mas é uma doença doméstica, é muito nítido, às vezes a mãe cria a filha, ela toma conta de tudo lá, o rapaz não faz nada de casa. No momento em que essa irmã se recusa, digamos, a fazer uma comida, a lavar a louça, esse irmão agride. Ele não agrediu porque era uma briga entre irmãos, ele agrediu porque ele foi criado, um tranjeitão da ideia de que ela não criou, ela estava ali para servi-lo. No momento em que ela não serviu, ele agride a sua irmã. Então é uma violência de gênero, é uma condição de mulher. Isso é muito fácil dentro das pessoas que não têm psicopatia, se eu sou a partir de trabalhar e desconstruir. Mas nós precisamos cada vez mais trabalhar grupos reflexivos para homens e para mulheres, para curar as mulheres que estão, que é reto e alimentam esses relacionamentos. A violência de gênero é final da aula. Quando a gente estuda a história, a gente veio com a violência de gênero, a gente tinha um matriarcado, e as mulheres tinham o poder, e elas administravam ali as tribos, e os homens saíam para caçar. À medida que os homens voltaram para casa, começou a cultura, começaram a cultivar a agricultura, eles começaram a abandonar essas mulheres. Então, a violência para a mulher, ela passa por uma relação de poder. Esse homem, ele se sente com poder sobre essa mulher. Mas isso não é uma coisa genética, é uma coisa que foi aprendida no decorrer dos tempos. E quando a gente vê, nos tempos antigos, o adultério, a mulher era condenada com apedrejamento. Para os homens, era considerada normal. Então, foram coisas que nós realmente fomos aprendendo e que foram perpetuadas. E que hoje nós continuamos, nós mulheres criando os nossos filhos de uma forma machista. Então, o machismo, ele está na base da violência contra a mulher e do feminicídio. O que é que é que são? O que é que é que é o que é a questão do animal, os animais irracionais, também vai para a equipe do violência contra a mulher, mas eles não fazem o feminicídio. Você não vê o animal, ele não dá de novo, ele não dá de nada, você não vê o animal que o animal que a gente tá prestes, mas a agressão, ela dá de existência ainda, entre os animais inferiores, irracionais. Então, isso seria uma condição do animal, onde se o nome da sua formação da moralidade é imensiva, avança para piorar a direção da agressão mais profunda, levando a morte, ou isso é sustentável em tempo para o seu excedente? Olha, essa questão do susto da violência da sociedade, ela já é um debate acalorado. Existem antropólogos que defendem o neumas nas minhas, eu também não sou neurocidista em conhecimento de nada, mas eu acho que só o maior desenvolvimento do nosso neopórtex já nos imputa uma responsabilidade maior. Nós temos com essa capacidade de reflexão, de raciocínio, entendemos a sociedade que nós estamos inseridos. Hoje nós, em regra, a grande maioria das pessoas tem acesso ao problema, às informações. Então, a gente sabe que com o desenvolvimento cultural e o acesso às informações, a gente justificar isso através, como se fosse um comportamento intuitivo, como se fosse parte, sei lá, talvez do cérebro reptiliano, né, como é assim? Não posso estar falando com o beira, mas não conheço nada, mas, assim, justificar isso, eu acho que é uma fala elaborada para a manutenção de papéis estereotipados, criados socialmente, como uma forma de reforçar uma bunda abusiva, né? Então, me parece que isso aí se torna, na verdade, uma justificativa mais elaborada para a manutenção de violência do que o próprio instinto agressivo, né? Então, pelo menos, essa análise que eu faço, especialmente se a gente começar a observar as crianças, né? Talvez, o senhor fez um paralelo com o do animal, e a gente observa que realmente existem, né, os comportamentos mais agressivos entre os animais, mas a gente que, por exemplo, tem mais proximidade aos cachorros, a gente observa o quanto, geralmente, um macho, ele é subiço a sua fêmea, né? O meu irmão tem quatro hot advisors, são dois machos e duas fêmeas, eles jamais agredem as crianças, e pode ser, ou seja, as fêmeas os agredem. Então, se a gente fosse fazer um paralelo, eu acho que nem é cabido, por conta até do desenvolvimento do nosso cerebral, mas eu acho que se fosse para fazer um paralelo, a gente chega a uma conclusão diversa, apesar que eu sou biólogo, não poderia saber, mas um pouquíssimo conhecimento que eu tenho sobre o tema, que eu tenho uma análise bastante grosseira, empírica, eu acho que não é válido por conta disso, e a doutora Joyce falou muito bem, nós tínhamos culturas em que a fêmea, ela é capaz de divinizada, por quê? Por conta do útero materno, você traz vida, então a mulher é um representante quase sagrado, divino na terra. Então, sem a mulher, se a mulher não é bem tratada, a sociedade vai se extinguir, porque ela consegue trazer a vida ao mundo. Então, se a gente for fazer alguns comparativos, a gente percebe que esse tipo de indicativo moderna, eu acho que é uma fala elaborada para perpetuar a doença, esses comportamentos que parecem sociopáticos, né? Existem sentido. Doutora Tamar, existe alguma comunidade no mundo tradicional, no mundo moderno, não tem a prática de agressão, é verdade? Olha, como diz a doutora Paula, o meu conhecimento realmente é limitado, não posso dizer, eu acho que a gente fala muito mais na sociedade, nós estamos incutidos, né? A gente, não posso falar de outras comunidades, mas eu acho que onde a sociedade já começou a trabalhar a igualdade feminina, a gente vê nos países nortes, por exemplo, onde existe não só a igualdade feminina e masculina, mas a divisão de tarefas, é a sociedade, a conscientização de cidadão, eu quero um país melhor, não eu, como cidadão, vou transformar, porque aqui no Brasil nós temos vários componentes que nos levam a ficar estagnados, inclusive em outras áreas, por exemplo, o cidadão sempre espera que o Estado traga as soluções, os problemas dele, ele não se sente responsável por um problema que ele vive. Então, se não tem asfalto, se não tem políticas públicas, ele acha que o Estado falhou, mas ele esquece que ele elegeu o representante, ele não cocorou, então não existe a consciência ainda fortalecida e cidadania. E isso impacta na questão da violência doméstica, porque não existe mais uma responsabilização de que eu sou parte do problema. Por isso que eu disse que quando eu comecei a trabalhar com violência doméstica, a primeira coisa que eu falei, eu preciso me desconstruir, porque eu preciso olhar sem julgar muito, eu preciso olhar de forma compassiva, para agressor, para vítima, eu não posso só ficar em todo o seu pensamento na acusação, se vocês entendem com o contexto, que essas pessoas estão inseridas sem julgar, porque eu posso olhar o lugar delas, mas me aproximar do lugar delas, mas mesmo que a mais empática que eu seja, eu não posso ocupar aquele lugar que existe em situações que nunca vivi. Então, não posso dizer que eu sei como aquela vítima se sente ou aquele agressor se sente. Então, eu acho que, claro, existe comunidades, sociedades, países que já evoluíram mais. Infelizmente, a gente fala de países que têm uma renda per capita alta, mas que têm altos índices de violência doméstica, como é o caso dos Estados Unidos. Mas a gente vê outros países mais evoluídos, com essa consciência de cidadania, essa igualdade sendo trabalhada, os meninos aprendem a fazer tarefas domésticas, os meninos aprendem a fazer marcenaria. A minha filha, eu morei na Inglaterra, fiz mestrado lá, e a minha filha tinha aulas de marcenaria, tipo, de marinara, de marcenaria, é muito engraçado, né, caso, porque é engraçado, praticamente não se chama ninguém a fazer nada. Ela fala, peraí, que eu vou fazer isso aqui, peraí, que eu vou fazer isso aqui. Eu aprendo na uma cortina, ela aprendeu isso, eu não aprendi, eu sou inútil, às vezes, vocês pagarem bem para fazer isso. E fico muito feliz, porque é um olhar que a gente tem que trabalhar com as crianças, como a senhora Paula falou, então, assim, eu não tenho dados, não tenho estatísticas, mas a gente ouve palestras, lê artigos e percebe que onde a sociedade está mais conscientizada da necessidade de trazer essa igualdade, o número de violência doméstica, o número de agressões de total da ordem, decresce significativamente. Doutora Paula, os números que se sintam que a pandemia, ela favorece o experimento das agressões domésticas, tantas mulheres, tantas mulheres, tantas mulheres, parece real, e se serve ao total, horizontal, se ficar em casa, durante meses, se deve a externa, tem um tempo na corte, 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 eu confundo tudo isso. Olha, eu acho que é difícil a gente fazer uma análise cabal, sobre o tempo que ainda não conseguimos sair nem. Então, a gente vive, estamos vivenciando ainda a pandemia, eu acho que só quando a gente conseguir realmente voltar à normalidade, a gente vai conseguir fazer uma análise precisa. Mas o que eu tenho observado? Que, na verdade, muitas vezes essa violência contra a mulher, ela é gerada por muitos fatores, né, dentro de antecipimento. Esses dias mesmo eu vi um agressor, falando de forma implica, que realmente a gente não está conseguindo ainda consolidar, mas de forma implica, existe um agressor na delegação, que está estressado, porque eu perdi o emprego, dentro de casa, brigando com a mulher, quando eu vi, dentro de dois, somos um monstro ideal. Quer dizer, ele já usou como educativa toda a carga de estresse, questões financeiras, questões do desemprego e o excesso de convívio. Então, às vezes, antes, a razão convivia poucas horas, anos, trabalhava um tempo, em casa ainda tem, geralmente a mulher, né, que tem uma tarefa de doméstica, mas o convívio é um pouco menor. Agora, muitas vezes as pessoas estão em homópsis, trabalhando o dia todo, algumas pessoas, infelizmente, a gente sabe perder o emprego, crise econômica, que é institutivo, que altera o comportamento do ser humano, que mexe com a questão mais básica, que é a sobrevivência. A hora que você perde o emprego, você tem uma desestrutura, uma desestabilidade completa, porque você perde a sua própria sobrevivência. Então, eu acho que se algo que favorece, às vezes, uma violência, são situações de grandes crises econômicas, me parece. Então, eu acho que é um apanhado de tudo isso, pode, de fato, culminar com a maior... A maior é o índice de violência interior da residência, com as crianças, com os próprios animais. Porque a gente sabe que, em algumas situações, essas violências, elas se vinham com os animais na casa. E vão perpassando por todos os mais vulneráveis. Doutora Gilberto, por que as mulheres agredidas, quase sempre os agressores? Eu não sei se tem alguma estatística aí, né? Talvez a doutora Paula está lá, o que ele não pretende dizer, né? Mas eu acho que aí também envolve vários fatores, né? Algumas mulheres ficam muito temerosas de fazer denúncia, de ir lá e realmente querer penalizar esse agressor, porque elas têm muito medo, né? das ameaças que seriam vendidas novamente de agressão. E o que a gente vê que é muito importante, eu vou lembrar, é que essas mulheres, geralmente elas estão inseridas também nesse ciclo da violência. Então, elas têm muita dificuldade para perceber a real situação que elas estão vivendo. e até esse final de semana eu estou no curso de alimentação de amor patológico e muito em breve eu acredito que essas pessoas que têm esse amor patológico, a gente às vezes até fala das mulheres que amam demais, mas isso pode acontecer também com homens, elas não conseguem perceber onde elas estão inseridas e tem uma dificuldade muito grande para sair desse relacionamento. E em breve isso poderá ser considerado como um transtorno, né? Uma doença. Então, é um assunto bem complexo. E a gente, muitas vezes, que está perto de uma paciente dessas, que vê uma paciente foi abrigida, quase foi morta, de repente volta aquele agressor, a gente tem aquele sentimento de indignação. Mas tem muita coisa ali por trás. Essa raiva que a gente tem, às vezes, as pessoas com raiva, né? da mulher, de indignada. Isso não vai ajudar o paciente, porque é preciso entender um contexto bem mais complexo. Eu posso só complementar essa discussão. De fato, é muito complexo. Tem alguns casos, assim, que fizeram muito refletir lá na delegacia, porque é um vício. Essa é a minha interpretação atual. É um vício que você tem nesse relacionamento. Eu falo. Teve uma situação, que ela foi muito agredida pelo parceiro. Muito mesmo. Ficicamente, ela ficou bastante machucada. Uma amiga, você vai ficar morando comigo, até você restruturar sua vida e tal. Teve um dia, cerca de uma semana, após a data dessa agressão, essa mulher agredida, ela pega as coisas dela e foge durante a madrugada do apartamento da amiga. Então, a hora que ela me relatou, a forma que foi, eu vi o usuário de drogas, tendo a regraída para fazer o uso da droga, desespero. E a desespero, ele arranca o corpo de casa e vai lá. Ele precisa realmente se manter. E o próprio vício, que é o mais lindo, isso é uma questão natural, de realmente, parece que esse relacionamento já gera um vício para essa mulher. E seria muito difícil sair disso, se ela não tiver a ajuda adequada. E aí, até só para comentar também, às vezes, eu me vejo em situações em que, digamos, a doutora Paula perde uma medida protetiva, a vítima lá está muito machucada, prende em flagrante, a agressão é tão forte, prende em flagrante, não solta aquele agressor. E a vítima começa aí no Ministério Público pedindo para que eu fale favorável pela revocação da medida protetiva, que ela não é mais, e pela soltura daquele agressor. E eu tenho que adotar uma composição às vezes, de dizer, olha, essa vítima não conhece, não reconhece essa vulnerabilidade que ela se encontra. Fala para a juíza, excelência, a vítima não conhece, ela precisa ser essa medida protetiva, que se esse agressor sair, ele vai matá-la. Então, é muito complicado, como a doutora falou, é um contexto muito difícil de trabalhar, às vezes a gente não ficou raiva, ela fica indo lá diariamente, mas a doutora, eu preciso, é como a doutora falou, uma droga, a vítima situação vulnerável, quase não leu, e quer que ela agressor seja solta, e quer que ela agressor seja solta, e não quer que ela agressor seja solta, então, em alguns casos, eu tenho insistido na prisão, e numa manutenção de medida protetiva, para se tratar de que ela não morra. complicado o contexto, né? É complicado. E se chegar à morte, essa mulher vai assistir aceitando o sentimento e caminhando a maneira de chegar à morte. O que fazer para que isso seja diferente? Porque às vezes a gente percebe que cada vez mais e mais presente em níveis mais e mais eventais, mais eventais, mais eventais, mais eventais, só socialmente, economicamente, você é a mesma linha, né? O mesmo processo de meio é menos em todos os vivos, né? E medicina, as pessoas que conhecem a doença, 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 a doença e a forma de tratar, a doença tem que ser visível e procurável, né? E a gente percebe que a doença é que as coisas, apesar da ação legal, se praticam, a doença, a doença é que a doença é que a doença é que os gastos colaboram a E a gente percebe que as pessoas que falam e estão com os rivais, mas a doença tem que ser reforçada e referenciada. E eu continuo com osissionais, a frequência é muito grande, né? A gente pensa que a doença é que faz uma idéia sobre ... Não é, mas não é, mas não é, mas não é. Quer dizer isso, que o dia vai, vai vir, tem um tempo da dor e a moralidade desse público. Eu acredito que é muito complexo também, né? porque envolve muito essa questão que a gente já estava comentando do próprio perdão você viu me falar, eu já estava visualizando o próprio ciclo da violência que ele ocorre isso, essa violência psicológica que é a fase de tensão e essa fase de tensão ela se torna mais intensa e vai para uma parte de uma violência às vezes física, às vezes uma tentativa de feminicídio e depois você não tem o período da lua de mel que é o período de reconciliação, que esse agressor perde-perde-perde, ele fala que nunca mais vai fazer e essa mulher volta e ela continua inserida dentro desse ciclo que vai com uma nova fase de tensão e muitas vezes na hora do ato de violência que a gente sabe que vai dar ao revê ela acaba sendo morta então é muito complexo a gente lidar com isso, até porque nós sabemos que a simples atuação da área criminal não vai resolver a questão dela a doutora Tamara, você é um caso que é um dramático nosso que é o que a gente inicia e se a gente tem uma situação de um dia a mulher, ela tentou me agredir porque eu falei para ela eu falei, o seu pai Maria, você vai ser preservada? ela não, vocês não podem fazer isso mas você vai ver para dividir porque ela ficou muito intimidada a situação da gente querer a mulher é dividida e assim como que vocês vão fazer se eu não quero então é muito difícil porque envolve várias questões a simples punição às vezes dessa pessoa não vai fazer com que essa mulher falha desse relacionamento porque ela se mude porque só o direito sozinho não vai dar conta só a área da segurança pública só o sistema de justiça ele não vai dar conta de realmente terminar com esses casos acabar com esse tipo de comportamento porque são fatores complexos eu entendo que você só consegue de fato melhorar esse relacionamento se houver uma cura vamos dizer a doutora, a doutora, a doutora tanto dessa mulher quanto desse homem a cura na verdade tem é que o relacionamento a forma que essa pessoa se relaciona amorosamente porque senão ela vai sair sem esse relacionamento essa pessoa pode ser presa pode ser condenada mas ela vai faltar muito relacionamento a visível que é muito normal esses dias nós temos uma situação normal de manhã da delegada sei que ela tinha três medidas protetivas em vigor contra três homens diferentes ou seja, é o padrão do relacionamento dela se ela não tiver uma ajuda com outras áreas com a psicologia essa mulher não vai conseguir sair ela não consegue a mesma forma esse autor porque ele já deixou isso nos grupos de oficina é muito legal a gente ver esses relatos esse é o padrão que eu vivi isso é e sempre os meus relacionamentos eu vi o meu pai se relacionar com a minha mãe então assim para eu quebrar esse padrão é muito difícil então a área de um sistema criminal ele não vai conseguir romper de fato esse relacionamento que acabou culminando com a ocorrência de outros crimes é preciso realmente a atuação das duas áreas de conhecimento porque se essa mulher vai contar a se relacionar de forma como você e essa é o autor também é um desafio só concluindo que é um desafio muito importante as vítimas é porque nós temos mesmo no sistema da liberdade nós não temos como hoje encaminhar esse agressor logo na medida protetiva quando é ferida quando existe uma prisão de flagrante para que ele tenha fonte muito complexiva é uma das condições para que ele não tenha liberdade ele pode ser encaminhado ou quando ele se compre na protetiva nós já pedimos para que ele seja inserido nesse grupo reflexivo então ele começa a trabalhar com relação saudável ele começa a reconhecer que é uma relação saudável então ele passa por um processo tipo de modificação intensa então ele pode não parar de fazer parte daquele ciclo nós não temos mecanismos para que essa vítima seja compelida para que um tempo por um flexivo a doutora falou que tem a Nadean e que a gente tem que ressalta que é um trabalho muito muito porque é uma porta de entrada que às vezes a vítima aceita porque ela estava minerável mas por exemplo quando chega no Ministério Público quando chega uma audiência em seminar eu posso sugerir mas eu não posso impor e aí às vezes a gente consegue eu até falava no ano passado a gente falava talvez os mecanismos dentro da área médica porque a vítima já chega ali fazer grupos reflexivos para mulheres dentro dos pais dentro dos lugares onde elas têm aquele vínculo diferenciado porque não vai ser dentro de uma delegacia talvez ou dentro do judiciário elas vão buscar essa ajuda poucas permanecem as universidades também tentam fazer grupos reflexivos para as mulheres o Ministério Público já tentou em parceria fazer mas começam com grupos de 20 acabaram com 2 então a dificuldade é muito grande a gente quer reconhecer assim como a pessoa que é dependente de álcool de droga ela se reconheça como tendo um problema que ela precisa tratar para sair daquele ciclo ela não aceita o autor é mais fácil porque ele está tendo consequências ele está preso muitas vezes então ele percebe que ele está com algum comportamento e está lhe trazendo prejuízo de direito agora a mulher muitas vezes ela não tem essa consciência quando ela não toma essa consciência ela já começa a curar mas é muito difícil isso é verdade o que vocês estão dizendo na nossa live se eu precisasse seguir o poema é uma poeta o poema é uma solução dessa situação ele diz homem versus mulher o homem é elevado das criaturas a mulher é mais simples e ideais Deus fez o homem o trono para a mulher não voltar o trono exalta o trono se santifica a aspiração do homem é sobre a glória da mulher é a vida extrema a glória é uma grandeza e a vida e a dignidade o homem é mais forte pela razão a mulher é invencível pelas vagas a razão convence as vagas como homem o homem é a que voa a mulher é o curão não canganta no área que está no espaço no área que está no espaço ele termina na forma brilhante o homem o homem está coladado na terra a mulher é a mulher a mulher é o seu céus a mulher é o seu céus a mulher é o seu céus tomara que a gente consiga colocar as mulheres é sempre um altar para o seu céus e o homem na terra um pé na terra com o profissional da violência contra a mulher usando as prevenções e as repressões e melhor esse mecanismo onde ação de repressão é necessária mas acabava sendo de alguma forma e também no Facebook no YouTube Paulo Paulo Finalmente queria realmente agradecer novamente e dizer que a área médica é muito importante também nessa observação desses casos a doutora Jair já escuta muito bem de dizer que às vezes ela se sente como se ela na própria médico naquele profissional da área de saúde fez esse primeiro a primeira mulher dela no hospital ou mesmo tratamento de rotina ela sente uma confiança maior porque muitas vezes ela não quer que esse advogê seja preso ela quer um condomínio de comportamento e é muito importante às vezes que os profissionais de saúde não se identificavam principalmente de lesões tem algumas lesões que são características de lesões de gêneros a violência contra a mulher por exemplo a lesão de gênero é muito no rosto da mulher é sempre muito essa tentativa de tirar essa beleza de segurar então existem algumas marcas que são características que são características que são características do cabelo na região dos olhos da mulher da boca da mulher então é bom que os profissionais sempre se atentem a esse tipo de situação da mesma forma o homem também ele tem quando ele entra às vezes numa situação que ele aliá de gênero existem lesões de legislação de defesa que são bem muito facilmente dedicados e os homens ele acaba tendo lesões nos braços porque a mulher tenta arranhar durante essa tentativa de autodefesa então isso aí os próprios profissionais primeiro atendimentos numa emergência eles podem visualizar que por mais que a narrativa seja totalmente diferente disso essa situação pode ter figurado um fato uma violência grave contra a mulher existe violência contra as crianças também que são muito dramáticas e que muitas vezes eu já trabalhei na DPCA que é a delegacia de proteção para o adolescente às vezes o profissional não vai observar isso é o profissional na hora médica ou às vezes a professora dessa criança então é importante o engajamento social nessa quando a gente fala de violência contra vulneráveis porque em algumas situações essa vítima ela não consegue de fato pedir ajuda então às vezes ela não consegue de fato perceber que ela precisa de ajuda então assim é importante a análise no comprometimento social de que todos nós merecemos enquanto seres humanos ter uma vida de liberdade e paz especialmente nos domésticos porque a gente sabe que a violência dentro de um doméstico talvez seja mais perversa é um ambiente que você tem que estar protegido você tem que estar em paz você tem que estar protegido para você ser fato e quando você sofre dentro desse ambiente é muito perverso e a violência contra a mulher ela é muito perversa porque a gente que ela deveria estar mais acolhida é o local que ela acaba tendendo montar com esse algos e reiterar que a primeira bebida ela funciona 24 horas por dia conta com o equilíbrio multidisciplinar a nossa equipe ela está sempre em processo de transformação continuada nós temos auxílio de direitos dos psicólogos trabalhos policiais até para poder fazer que entenda como é que funciona esse ciclo porque de fato é muito frustrante para nós você vê que você passou o dia inteiro fazendo procedimento um dia inteiro toda machucada falando no que que maltratamos policiais no que que você estivesse empreendendo com o meu marido coisa e tal então quando há uma capacitação adequada é muito mais fácil o policial entender o que de fato está acontecendo com essa mulher e verificar qual é o papel dele de forma atuar de maneira mais profissional e de fato fornecer a proteção sensacional e a receita é uma que agradecer novamente essa oportunidade de falar de um tema que me é tão caro na minha área de atuação mas é um lugar que eu tenho aprendido me colocado no lugar do outro aprendendo muito e como a mandata eu acho que o papel dos médicos profissionais na área de saúde é muito importante porque essa pessoa tem que ser em rede ela tem que ser uma mudança cultural e eu fiquei muito feliz que do ano passado do Fóbico Feminist de algumas médicas eu tinha que tirar dúvidas olha tem que ter uma paciente na situação então também deixar esse canal aberto dizer que no site do Ministério Público do Estado de Goiás nós temos um local onde a pessoa pode nasce se você tiver conhecimento de alguém da sua família de pessoas até vizinhos a pessoa às vezes não quer não está com si do problema noticínio nós investigamos o fato conversamos com essa vítima então no site do Ministério Público do Estado de Goiás tem um local para fazer essas narrar esses notícias ou denunciar como se conhece popularmente e eu espero que nós possamos falar cada vez mais para a rede e nos usamos os esforços para tentar prevenir acima de tudo porque eu acho que a prevenção é o ideal e prevenir a violência doméstica no Brasil nós temos que falar mais sobre isso e trabalhar na rede cada vez mais obrigada pela oportunidade eu quero também agradecer ao CREM pela oportunidade de poder estar refletindo sobre esse tema tão importante e eu quero dizer que o poema também traz muitas reflexões e enquanto a mulher o que nós queremos nem estar no altar e ter os homens na terra mas andarmos lado a lado numa posição de equidade em que as pessoas possamos ser respeitadas enquanto pessoas independente de gênero raça cor orientação sexual porque eu acho que esse é o grande segredo que existe respeito que a gente possa cuidar de todos os fatores que estão envolvidos nessa situação de violência no sentido de atingir essa equidade ok eu quero mais uma vez agradecer as nossas palestrantes a equação do CREM do CREM Obrigado.